Vindo aqui no Morning Show, o deputado Jair Bolsonaro teve de se submeter a uma cirurgia de emergência na noite de ontem. O estado de saúde do candidato havia piorado. Caio, traz os detalhes pra gente. Por que precisou dessa intervenção cirúrgica no candidato? Apesar de assustar uma cirurgia de emergência, era uma coisa que já é previsível. Um fator que já é previsível no tipo de situação que está passando o Bolsonaro. Na terça-feira à noite, ele deixou a UTI do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Voltou pra uma unidade de tratamento semi-intensivo. E aí o pessoal, o corpo médico falou, olha, tá melhorando, vamos fazendo alguns testes, né? Um deles era o quê? Tirar a sonda e o Bolsonaro passou a se alimentar via oral normalmente. Só que ele começou a sentir náuseas e algumas dores abdominais. Eles fizeram alguns exames e uma espécie de raio-x ali do abdômen mostrou que as paredes do intestino delgado se grudaram. Havia uma obstrução e esse era o motivo aí das dores e dos enjoos que o Bolsonaro estava sentindo. Por isso foi necessária essa cirurgia de emergência pra descolar, pra tirar essa obstrução. Assusta porque o quadro clínico do Bolsonaro, o estado dele ainda é grave, ainda há riscos à vida dele. Porém, isso é um fator esperado. Não pegou os médicos de surpresa. Essa é a boa notícia numa situação como essa. O Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia, a cirurgia, o procedimento em si demorou uma hora, os cuidados pós-operatório mais outra hora. Ele passou ali duas horas sob um cuidado intensivo e agora voltou à UTI do hospital já ontem à noite mesmo. É, parece que correu tudo bem, né? Felizmente aí, espero que se recuperem. E o filho dele já se manifestou, né? Dizendo que tá saudável, tá forte. Forte como um cavalo. Um cavalo, né? Não sei o quê. Acho que isso mostra também um pouco uma mudança de estratégia. A gente tá vendo algumas até desavenças na própria campanha dele a respeito do que fazer neste momento, né? Se o general Mourão vai pro debate ou não, o que eles vão fazer. E talvez uma estratégia de recolocar o Bolsonaro de uma outra maneira. Não mais como a vítima, não mais como alguém fragilizado, mas como alguém que tá forte, que tá voltando aí. Porque isso é muito importante também pra imagem dele, né? E pro futuro aí.